Amigos, eu tenho uma palavra boa para todos nós hoje, quando nós nos referimos ao nosso Deus. O salmista escreveu a Zaf no Salmo 76, 4, falando que Deus era conhecido em Judá. Aí ele diz assim, tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Aí alguém pensa, olha esse lugar presa, o que é isso? O presa aqui leva a entender despojos, aquilo que as pessoas recolhiam dos exércitos derrotados, destruídos, e que para eles era muito valioso. Aí fazia aquelas montanhas de despojos e o nosso Deus é muito mais glorioso, maravilhoso. Quer dizer, nós temos que colocar o olho nele, a visão nele, crer nele e não em alguma recompensa que alguma coisa pode nos dar. Quem opta pelo Senhor Deus vai ser sempre vitorioso e nunca vai ser derrotado de maneira alguma, porque ele é muito mais glorioso, muito mais desejável e muito mais poderoso. Vamos agora ver um testemunho? Eu tenho uma doença genética que impede os movimentos, trofia os movimentos. Há quanto tempo você está sofrendo? Há oito anos. Há oito anos. Sem amuleto você não andava? Nem com a ajuda, tem que ter a ajuda de alguém. Como é que era? Assim? E alguém tinha que te ajudar? Sim, senão nunca me arrumava. Agora põe ela no ombro, homem de Deus. Vai em nome de Jesus que Deus começou a sua cura hoje. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Agora eu quero orar com você, pai. Obrigado por esse entendimento que tu és muito mais glorioso do que os montes de despojos que existem por esse mundo afora, de que qualquer fortuna, qualquer propósito que a pessoa vá explorar um ramo comercial e ali ficar rico. Se ela explorar a tua palavra, ela vai ficar rica contigo, de ti e com isso ela poderá todas as coisas. Eu quero orar com você agora, pai. Eu toco nessa pessoa. Em nome de Jesus. E amém.